O seu veículo está equipado com uma câmara de marcha atrás. Esta câmara ajuda a realizar manobras ao fornecer uma visão abrangente da área atrás do veículo. Ativa-se automaticamente quando a marcha atrás é engrenada, enviando uma imagem para o ecrã a cores de 7 polegadas do sistema multimédia. Isto oferece uma vista traseira panorâmica. No sentido de ajudar a realização de manobras, são apresentadas linhas orientadoras fixas no ecrã de modo a indicar a distância relativamente a um obstáculo. Assim que chegar à zona vermelha, pare o veículo. Tenha em atenção que a função da câmara de marcha atrás não substitui a vigilância do condutor. Preste sempre atenção e tenha cuidado para executar as manobras nas melhores circunstâncias possíveis. Para garantir o correto funcionamento da câmara, efetua a respectiva manutenção e limpeza.